Música Música A vida é minha, a vida é tua A vida é minha, a vida é tua Eu te contarei o seu poder Para te dar um sorte e bem-vindo Do dia a dia das orelhas Para os filhos poderes cantar Ainda assim, aquele suriço Eu amei, minha filha se encontrou a paz Isso é um dia, eu para de cantar Vou deixar mais triste, o tempo se reveste Eu amei, minha filha se encontrou a paz 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 Eu amei, minha filha se encontrou a paz